Por essa você não esperava, rapaziada, sim, a atualização cabulosa de Rafael Brandão fez com que alguns gringos começassem a olhar pra ele com outros olhos, cara, e convenhamos, tá? Não é muito comum ver os gringos olhando pros brasileiros com bons olhos, como tem acontecido aí nos últimos dias, dessa vez com o nosso mano Rafael Brandão que foi falado, e muito bem falado por ele, Nick, Nick do canal Nixon & Power colocou o Rafael Brandão como possível top 3 ou top 4 do Olimpia, categoria Open, superando nomes que pra muitos brasileiros, inclusive, é praticamente impossível o Brandão superar. O que é que o Nick vê que uma parte do público do brasileiro não vê? É isso que eu vou falar pra vocês na sequência desse vídeo, rapaziada, mas antes deixa aquele like aí que é importante, mas se inscreve aqui no canal, vamos na missão de bater 100 mil aqui no YouTube, já chegamos a 86 mil, e aos poucos a gente vai atingir essa meta aí, tenho muita confiança que eu e vocês juntos conseguiremos atingir isso aí, e também lembrar pra vocês do cupom IK, que é o cupom mais fácil de usar, não tem jeito, minha rapaziada, obrigado aí minha família, todos vocês que estão sempre juntos, usando o cupom do IGAM, ganhando aquele descontão e mandando aquela sinalização braba pra Growth, que vocês estão junto comigo, que vocês escutem o conteúdo, e isso me possibilita a estar produzindo cada vez mais conteúdo com muito entretenimento pra vocês aí, fechou galera? Obrigado a todo mundo que tá junto, o cupom IK não tem jeito, é o cupom mais fácil pra você usar na Growth Suplementos, o link tá na descrição. Galera, é o seguinte, eu ainda não assisti esse vídeo aqui, tá? Eu recebi algumas mensagens lá no Instagram, a galera me pedindo pra reagir aqui ao nick, porque já virou comum, né? Já fazem alguns anos que eu trago pra vocês aqui a opinião de diversos gringos, criadores de conteúdo, desde espanhóis, norte-americanos, né? Principalmente uma galera da Europa, eu vejo que tem muita gente da Europa que trabalha aí com esse tipo de conteúdo atualmente, e alguns nomes também da América do Norte aí, especialmente dos Estados Unidos, falam bastante sobre fisiculturismo, e a galera já percebeu que eu tô sempre aqui fazendo esse tipo de conteúdo, então, todas as vezes que sai alguma coisa nova e vocês veem, mandem pra mim lá no Instagram, que é esse aqui, ó, na verdade essa aqui é a minha página no Instagram, tá galera? Página dedicada só ao fisiculturismo, é lá onde eu posto o corte de vídeo e tudo mais, fechou? Arroba culturismodc, tem um link aqui embaixo também. Mas vamos que vamos, que eu tô aqui ansiosaço pra ver o que o Nick vai falar do Brandão, porque é sempre muito bom ver aí, especialmente o maior canal de bodybuilding do mundo, que é o Nick, do canal do Nick Standard & Power, falando sobre os BR. Então, se segura e vamos nessa. Galera, deixa eu pausar aqui pra voltar, porque, ó, se tem um argumento, se tem, na verdade, um ponto que quando os gringos tocam, me deixa muito feliz com relação ao Brandão, é tamanho, cara, tamanho, sim. Esse ano eu estive no Arnold Classic Brasil, que o Brandão foi campeão, e lá, véi, a conversa entre si era sempre essa, olhava um pro outro e dizia, porra, agora o Rafael realmente parece um puta open, né, véi? Agora ele conseguiu colocar aquele tamanho. E de lá pra cá, o Brandão evoluiu demais, cara, demais, demais, ele tá bem melhor. E ver os gringos aí que estão acostumados a acompanhar os principais shows de open do calendário, vendo os maiores atletas do mundo, olhar pro Brandão e dizer, porra, o Brandão conseguiu adicionar muito tamanho, é muito animador, tá? Vale muito ressaltar esse ponto. He looks a lot bigger to me in these updates than what we saw from him a couple weeks out from the Arnold Classic Ohio, what we saw from him a couple weeks out from the Arnold Classic South America. He looks really big here, and that was often the knock against Rafael, was that maybe he just wasn't big enough. He was always very aesthetic, he had a pretty pleasing physique, But in these updates, he looks big, he looks grainy, he looks really, really dangerous. And I don't want to undersell how dangerous I think he's going to be. Ó, vamos pausar aqui, cara, porque assim, esses argumentos são muito legais, cara. Ele comenta sobre o tamanho do Brandão, né? E comenta que o Brandão, galera, ele tinha... Cara, olha só, ele comentou que o Brandão é um dos fisiculturistas que mais evoluiu esse ano, cara. Olha só a moral que o Brandão tá. Visto principalmente que o Brandão se apresentou muito bem no Arnold Classic Ohio, depois as expectativas foram quebradas um pouco ali, porque acabou que no Arnold Classic Brasil ele não entregou uma condição tão convincente, e aí ele volta agora apresentando essas atualizações fantásticas, e todo mundo fica boca aberta do tipo, caramba, o cara realmente conseguiu desenvolver um trabalho sensacional. Então escutar esse tipo de argumento aqui, escutar esse tipo de elogio, na verdade, dos gringos, acaba sendo muito interessante, cara. E o Nick, ele é sempre muito, digamos que cobra muito aí dos brasileiros, né? Ele não pega qualquer atualização e diz que tá bom, diz que tá fantástico, diz que o cara foi um dos que mais evoluíram no ano, no esporte. Então assim, muito interessante de verdade. Isso é extremamente animador, velho. Não sei vocês, mas eu fico muito animado e contente com essas declarações do Nick. Vamos continuar. Olha isso, velho. Vocês viram aí, galera, o que é que ele comentou? Ele disse que já havia comentado sobre a possibilidade do Brandão pegar um primeiro confronto, mas acha até que tá subestimando o Brandão. E que, na verdade, o Brandão pode pegar um quarto, talvez um terceiro. E, cara, quando a gente pensa na OP, a gente pensa em Derek, a gente pensa em Rade, a gente pensa em Senso, a gente pensa em Nick. Só aqui a gente tem quatro nomes fantásticos. E desses quatro, o Nick cogita que o Brandão pode tirar alguém. Pode tirar o Nick Walker, pode tirar o Andrew Jackett, né? Pode tirar, sei lá, um Samson Dauda da vida e se colocar no top 3. Imagina que louco seria pegar um Brandinho esse ano pegando um top 4, um top 5 no Olímpia. Pô, seria coisa de outro mundo, velho. Sensacional. Então, galera, foi basicamente isso que ele comentou, né? Agora ele vai finalizar o vídeo. E eu queria deixar algumas considerações aqui, rapaziada. É, desde que o Senso Dauda teve aquele salto, né? Aquela evolução gigantesca, que uma parte do público brasileiro meio que ficou desconfiada com aquilo que o Brandão poderia entregar, né? Porque o Brandão já tinha vencido o Senso e, de repente, o Senso, pô, alavancou e ficou muito à frente do Brandão. É compreensível isso aí. Mas, assim, cara, vejam como que os gringos tratam o Brandão nesse momento. Observem como o Brandão tem uma moral gigantesca. E, especialmente, cara, as atualizações do Brandão são extremamente convincentes. Ele tá muito grande, cara. Ele tá com uma condição bem boa. O cara tá ali e realmente foi... Ele recebeu aí uma mutação diferenciada. Esse mais musculoso aqui, cara, é um bagulho de outro mundo, velho. De verdade, é aquilo que eu comentei ontem. Antigamente, o Brandão, digamos que ele tinha as pernas muito à frente do tronco. Hoje ele já conseguiu equiparar isso daí. Hoje ele consegue dizer, cara, eu tenho um tronco compatível com a perna. Sendo assim, as proporções que ele tá desenvolvendo são bem melhores do que as das suas últimas competições. Isso é um ponto crucial pra ele brigar forte no Mr. Olympia. Eu tenho dito desde o início do ano. Pra mim, o que vai fazer o Brandão estar entre os primeiros no Mr. Olympia tá muito ligado ao condicionamento, cara. Se ele conseguir chegar lá com um baita condicionamento, eu não tenho dúvidas que ele vai estar no primeiro confronto e que ele tem possibilidades de pegar um top 5. Porque, assim como o Sean Roden, a época, cara, a linha tá aqui, o shape bonito tá aqui, aquele shape que todo mundo olha e desejaria ter tá aqui, o que falta pro Brandão é o quê? Realmente adequar esse novo volume que ele adicionou e com esse novo volume ele conseguir entregar uma baita condição. Porque se ele conseguir entregar uma grande condição, o Brandão vai parar todo mundo no Olympia, o público vai olhar e vai dizer é aquele tipo de shape que eu quero ver ganhando o Mr. Olympia. Porque o Dereck é sensacional, é. O Rádio é sensacional, é. Mas o Brandão tem a famosa estrutura. O Brandão tem quase 1,80m. Ele tem ali 5, 8cm a mais que Dereck e Rádio. Então ele é um cara que acaba sendo mais imponente. Quando a estrutura do Brandão botar o volume necessário pra que ele se equipare com seus adversários em muscularidade, véi, sai da frente. Eu não tenho dúvidas que o público gringo vai bugar e vai começar a torcer pro Brandão. Além do mais, o Brandão tem um puta carisma, fala inglês muito bem, já consegue se comunicar muito bem com o público que só fala inglês. Então, assim, cara, o Brandão tá se construindo um cara pronto pra vencer o Mr. Olympia. A gente sabe que vencer o Mr. Olympia muitas vezes não é só shape. Mas o Brandão tem tudo que se precisa pra ser um grande representante do fisiculturismo, girar o mundo levando aí o fisiculturismo pra mais pessoas. Tem shape, tem carisma, tem a linguagem. Então, assim, véi, é acertar na condição que eu tenho certeza que tem tudo pra dar muito bom. Fechou, galera? Então são essas minhas considerações que eu queria fazer agora. Deixa aí teu comentário, deixa aí tua opinião, usa o cupom ICALANAGROUF, deixa um like, deixa aí também, cara, um compartilhamento pra galera que vocês sabem que curte tudo isso e valeu demais, tamo junto e até o próximo vídeo. Aquele é Brax.